Agora eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo no estúdio o Oncologista e também Coordenador da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, a UNACOM do Hospital Marques Bastos, aqui no estúdio, Dr. Antônio Moreira. Dr. Antônio, muito obrigada por aceitar o convite, pela oportunidade da conversa. Obrigado, Viviana, pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores da Costa Norte. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre câncer de mama, né? Nesse mês tão importante, né? Coutubro Rosa. É verdade, doutor. Como você bem destacou, na oportunidade a gente vai falar sobre as questões ligadas ao combate à prevenção do câncer de mama, especialmente que se torna mais em voga nesse momento do Outubro Rosa, que é uma campanha já bastante consolidada aqui no país. E, doutor, eu quero iniciar a nossa conversa sabendo a nível de Piauí. A gente sabe que o câncer de mama hoje é um dos que mais acomete a população feminina, não só no Brasil, mas também a nível mundial e aqui, no Piauí. Qual é a nossa realidade em relação ao número de casos de câncer de mama? Bom, os casos anuais, eles vieram quase 5 ou 6 mil casos. Ele continua sendo a principal causa de câncer, né? Tanto no mundo quanto no próprio Brasil, certo? E só que nós chegamos a uma taxa até de rastreamento, né? De câncer de mama, de quase 15% só de cobertura das mulheres. Sendo que o ideal seria quase 80% da população pelo menos fazer o rastreamento de modo correto. Isso é um alarde preocupante, né? Porque a ideia é justamente incentivar com que as mulheres procurem cada vez mais essa assistência. E a gente vê que, infelizmente, o Piauí ainda precisa crescer muito nessa parte de dedicação ao rastreamento das nossas mulheres, né? Doutor Antônio, o que o senhor acredita que o sistema público de saúde, eu acho que especialmente, precisa melhorar no sentido de rastrear essas mulheres, né? De que mais mulheres tenham acesso, o quanto antes, aos mecanismos aí de prevenção e de combate a esse tipo de câncer. Bom, atualmente o manual do Ministério Público, né? E os dados demonstram que material e mamógrafos são bastante disponíveis, né? Então, a taxa de capacidade total de quase 100%, ela não chega nem perto de ser atingida. A gente só faz cerca de 20% das mamografias que deveriam ser feitas e que são disponibilizadas pela própria rede de saúde SUS. Então, a ideia é mais é conscientização mesmo. Então, material tem, disponibilidade tem do material para fazer a mamografia, só falta mais a conscientização cada vez mais do Ministério Público, enfim, e de todas as direções da saúde em entender e as mulheres entenderem de que perder o medo de fazer o exame e de cada vez o diagnóstico precoce é importante para o tratamento. Então, é mais a conscientização do processo. Sim. Doutor Antônio, o senhor fala a respeito dessa conscientização da população e é justamente isso que é trabalhado durante esse mês de outubro aqui no Brasil, enfim, e em nível de Piauí e Parnaíba. Que ações estão sendo desenvolvidas com vistas a fortalecer, né, essa conscientização da população em torno desse tratamento, dessa busca pela prevenção da doença? Isso. A gente destina o outubro como outubro rosa, mas como uma lembrança. Mas sempre indicamos que durante todo o ano é disponibilizado mamografias através da equipe da saúde da família para fazer esse rastreamento. O próprio médico da saúde da família já é orientado e treinado a fazer esse processo de identificação de lesões suspeitas. Mas no outubro rosa a gente intensifica mais o processo. Então, durante essa semana foram disponibilizadas pelo Hospital Marcos Baixo mamografias, um aumento da quantidade de disponibilização de mamografias para que nós tenhamos uma cobertura maior, já aproveitando que o mês já incentiva a mulher a fazer esse processo. Então, durante o mês também já foi disponibilizado palestras pelo próprio Ministério da Secretaria de Saúde, palestras no próprio Hospital de Seu Arco Verde. Então, o município está envolvido no processo de identificação dessas pacientes de risco. Sim. Doutor, agora entrando mais especificamente na questão do câncer de mama. O senhor fala que é o câncer que mais atinge a população a nível mundial de Brasil. Por que tantos casos, doutor Antônio? Isso está relacionado, por exemplo, a fatores genéticos ou a questões de estilo de vida. Vocês conseguem ter um levantamento sobre a origem de por que tantos casos de câncer de mama? Bom, a grande maioria dos cânceres que aparecem, eles nascem de modo espontâneo. São apenas 10% da população que é de componente hereditário, que é aquela que a mãe ou o pai passa para os filhos, esse fator que aumenta o risco. Mas tem-se observado que a melhora em relação a alguns tipos de comportamento que nós temos em sociedade, eles reduzem também em relação a pelo menos um quinto o índice de câncer de mama. Então, quanto uma alimentação mais saudável, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, uso exagerado de álcool, atividade física, todas essas, cada um, reduzem pelo menos um quinto esse fator de risco. Então, o que vem aumentando é o quê? Melhorou o diagnóstico? Antigamente não tinha esse diagnóstico, as pessoas não tinham esse diagnóstico, mas também piorou um pouco a questão da nossa exigência em relação à qualidade de vida. O senhor acredita que isso seria o principal motivo da gente ver cada vez mais mulheres jovens já sendo diagnosticadas com a doença? Sim, até porque cada vez mais a obesidade está chegando nas mulheres mais jovens. Outros que são fatores de proteção, que são menores, por exemplo, cada vez mais existe uma paridade, a questão da gravidez vem começando de um modo talvez até um pouco mais distante e a própria gestação é um fator protetor, né, para o câncer de mama. Então, todas essas mudanças de hábitos de vida, elas vêm trazendo para essa linha mais precoce o câncer, né? Sim. Agora, doutor, é um tipo de câncer que se diagnosticado cedo tem grandes chances de tratamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e também de como que as mulheres podem estar atentas a sinais, né, que podem aí de repente indicar uma atenção voltada à questão da mama. Bom, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Por exemplo, aquelas lesões que a própria mulher, às vezes, no próprio exame físico, no autoexame, ela não consegue palpar, que são as lesões menores que 2 centímetros, quando diagnosticado nessa fase, através da mamografia, ela tem uma taxa de curabilidade de quase 97%. Então, é quase 100% de cura nesse perfil de pacientes com lesões mínimas. Então, o que eu indico é que não espere a ter sintomas. Faça a prevenção justamente para diagnosticar antes que apareça. A grande maioria das pacientes que já vão procurar o atendimento só quando tem sintomas, já tem um prognóstico um pouco mais complicado. Mas, assim, visto que não fez os exames preventivos, identificou, durante, e aí, hoje em dia, a gente não fala nem em autoexame, a gente fala em autoconhecimento. É a mulher conhecer o próprio corpo. Então, durante o banho, né, ali com a pele um pouco molhada, com o sabonete, ela conseguiu identificar alguma nodulação, tanto na mama, principalmente na nodulações endurecidas, quanto na axila, então palpata, meia axila. Ou saiu uma descarga mamária, que é uma saída de sangue, ou saída de líquido em água de pedra, procurar imediatamente o mastologista, que é o médico especialista na mama, para tentar fazer algum exame diagnóstico. Lembrando que nem tudo que é nódulo na mama significa que é maligno, mas tem que investigar. Sim. Até porque, doutor, esse contato com o médico, a investigação, se propor a fazer os exames de prevenção com regularidade, não só combate a questão do câncer de mama, mas também de outros cânceres que acometem bastante a população, como a gente falava aqui antes de iniciar a entrevista, a questão do câncer de colo de útero. Eu queria que o senhor falasse também a respeito de que outras situações de câncer podem ser prevenidas também a partir desses exames periódicos que as mulheres podem ter acesso. Bom, a gente pega o outubro rosa, né, como destinado ao câncer de mama, mas com o tempo ele virou um mês da mulher praticamente, né, além do mês de maio, que é considerado o mês da mulher, mas de março, e o mês de outubro também virou um mês de prevenção da mulher. Então, orientamos a fazer o processo de prevenção e Papa Nicola a partir dos 21 anos, nas mulheres que já têm atividade sexual, certo? A vacinação de meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade, até os 13 anos de idade, justamente para diminuir o risco do HPV, certo? E além de prevenções gerais, de modo geral, fazer colonoscopia a partir dos 45 anos para evitar câncer de colo do útero, pacientes fumantes, né, a partir dos 50 anos fazer tomografia de baixa intensidade. Então, tudo isso é disponibilizado pela rede, certo? Só basta procurar a equipe de saúde da família para fazer a prevenção de acordo com a sua faixa etária e seu fator de risco. Sim, doutor, vocês da saúde e a população geral sempre falam da importância, de fato, da prevenção, né? É aquela velha história do ditado, é melhor prevenir do que remediar. Mais uma vez que a mulher é diagnosticada com câncer de mama ou um câncer de colo de útero, seja qual for, como que hoje está a rede de atendimento, de tratamento, aqui falando especificamente de Parnaíba e da região da planície litorânea? Bom, então atualmente só temos dois serviços SUS que disponibilizam amplamente biópsias. Então, por exemplo, se a paciente tiver um nódulo e for um nódulo suspeito de acordo com o tração e a mamografia, a Parnaíba já disponibiliza a biópsia gratuitamente pelo SUS, certo? Então, logo que encontrar uma lesão suspeita ou que na mamografia de rastreamento foi encontrada essa lesão suspeita, pedir para o médico da equipe da saúde da família encaminhar para o mastologista ou para o oncologista que nós iremos solicitar a biópsia através do SUS. Sim, e em relação ao tratamento em si, uma vez que é diagnosticado, hoje Parnaíba tem esse aparato para que as pacientes possam fazer esse tratamento aqui porque antigamente era muito comum a gente ouvir falar da necessidade das mulheres muitas vezes terem que se dirigir até a capital Terezina que a gente sabe que é uma das referências a nível de Brasil em tratamento de câncer e hoje aqui em Parnaíba, hoje é uma cidade referência para tratamento? Sim, a ideia é justamente essa descentralização da saúde, né? O tratamento, ele cada vez mais tem que estar próximo da população até porque quimioterapia, por mais que o oncologista acompanhe mas tem toda a questão dos efeitos colaterais tem todo o desgaste da viagem então tudo isso, quanto mais próximo da população, melhor em Parnaíba nós conseguimos fazer quase 90% do total de tratamento da mama então se precisar de quimioterapia, nós temos aqui se precisar de cirurgia, nós temos o cirurgião aqui também se precisar fazer diagnóstico, exame diagnóstico como tomografia, cintilografia também é possível fazer aqui em Parnaíba a radioterapia já está em franca construção então acredito que o término da construção deve ser no final do ano e iremos entregar, vai depender de algumas situações da vigilância sanitária para liberar até pelo menos metade do próximo ano já a radioterapia e a ideia é que conseguimos 100% do tratamento completo da mama aqui em Parnaíba estamos chegando nesse objetivo Dr. Antônio, acredito que seja um acalento para quem passa por uma situação como essa poder realizar o tratamento próximo de casa, próximo de familiares e amigos deve ser bastante importante no processo da cura é porque o tratamento ele não é o único só do paciente tem todo um envolvimento tanto multiprofissional quanto médicos psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, certo? assistente social então ele precisa de um envolvimento multiprofissional e existe, precisa de um envolvimento também familiar então sempre a gente pede que nas consultas com o oncologista sempre que tragam um acompanhante porque ele tem aquela capacidade do paciente de dividir as responsabilidades de dividir os anseios então estar próximo de casa, estar acolhido na sua cidade estar próximo do seu familiar é muito mais confortável correndo, né? Sim, sem dúvida Dr. Antônio, infelizmente a gente está se aproximando do final da nossa conversa teremos muito mais assuntos para tratar aqui é uma temática bastante interessante mas eu quero aproveitar para me despedir de você agradecer pela oportunidade da conversa pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para o telespectador que nos assiste que o senhor possa deixar a sua mensagem final sobre o mês do outubro rosa, enfim e o combate à prevenção ao câncer Bom, agradeço novamente pelo convite, viu Cristina? Eu desejo que as mulheres, elas percam o medo que às vezes o medo é que trava às vezes de fazer esses exames mas entender que quanto mais precoce o diagnóstico maior a chance de curabilidade maior a chance de qualidade de vida então é um exame rápido é um exame em dolor, certo? é feito uma vez por ano e que pode trazer um benefício enorme em relação à qualidade certo? então o que precisar estou à disposição, certo? para que a gente faça esse diagnóstico o mais precoce possível se precisar Doutor Antônio, muito obrigada boa tarde para você eu desejo um excelente trabalho Obrigado, Cristina